E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Num dia, Edson Lobão é eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o cargo mais poderoso do Senado, depois do presidente. No dia seguinte, o seu filho Márcio Lobão é protagonista de um escândalo de corrupção de propina na usina Belo Monte. Uma tradição, então, de pai para filho, porque ele pegava propina, segundo acusam os promotores e os policiais, em nome do pai, que era ministro de Minas e Energia. Agora, a questão toda é a seguinte, isso não pode nos fazer esquecer que Dilma Rousseff, Silas Rondou um pouco, e principalmente Lobão, destroçaram a estrutura de energia no Brasil. Quer dizer, uma das mais fáceis e simples explicações e justificativas para essa terrível crise de quebradeira de empresa, de desemprego, de baixa de arrecadação, é o que o Lobão e a Dilma, principalmente, fizeram no Ministério de Minas e Energia. A mãe da eletricidade e agora o pai, que está se revelando, o pai da propina. Uma tradição de pai para filho. Lobão, discípulo de Sarney, é o protagonista desta série que termina no conto de terror, que é a presença dele na CCJ do Senado. Bom, eu volto na terça-feira, direto ao assunto, em TEM.